Mara Maracujá Mara Maracujá Tentação em mim não pode evitar Todo esse carinho vai pelo mar Não sei se ele volta, vou esperar Mara Maracujá Hoje só existe um Maracujá Gostinho de saudade, Maracujá E a paz levou Maracujá Tudo a camara Maracujá Ficou amor Maracujá Mara Maracujá Tua pele é como Maracujá Mara Maracujá Mar amarelando Maracujá Seu olhar nasceu em mim Seu azul e mesmo assim Fiquei mudo Sem pensar no que eu sei Se vou ter para pra falar Do amor Mara Maracujá Tentação em mim não pode evitar Quando esse carinho vai pelo mar Quando esse carinho vai pelo mar Não sei se ele volta, vou esperar Mara Maracujá Mara Maracujá Mara Maracujá Hoje só existe um Maracujá Mara 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 Mara Maracujá